É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora A, si, um, safarinha, 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 safarinha Roda, roda, vergonha que é o seu lugar Roda, roda, vergonha que chegou pra te alegrar Roda, roda, aleluia, quero ver rodar Roda, roda, vergonha que chegou pra te alegrar Aleluia, chequei! Brinca, brinca, aleluia, quero ver brincar Brinca, brinca, aleluia, vou correndo te abraçar Brinca, brinca, aleluia, quero ver brincar Brinca, brinca, aleluia, vou correndo te abraçar Abraça, abraça, aleluia, quero te abraçar Abraça, abraça, aleluia, se não vou te beijar Abraça, abraça, aleluia, quero te abraçar Abraça, abraça, aleluia, se não vou te beijar Deixa, beija, aleluia, quero te beijar Deixa, beija, aleluia, que se não eu vou chorar Roda, roda, aleluia, quero te rodar Roda, roda, sacaria, chegou pra te alegrar Roda, 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 roda bonita com amor Roda, 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 sacaria, chegou pra te alegrar Brinca, brinca, aleluia, quero ver brincar Brinca, brinca, aleluia, vou correndo te abraçar Brinca, brinca, aleluia, quero ver brincar Brinca, brinca, aleluia, vou correndo te abraçar Abraça, abraça, aleluia, quero te abraçar Abraça, abraça, aleluia, não vou chorar Abraça, 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 aleluia, senão eu vou te beijar Beija, beija, aleluia, quero te beijar, beija, beija, aleluia, senão eu vou chorar Não chora mais, roda, roda, aleluia, quero ver, roda, 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 abraça Chegou pra te alegrar, roda, roda, quero te beijar, roda, 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 aleluia, senão eu vou te beijar Chegou pra te alegrar, roda, roda, aleluia, quero te beijar, roda, roda, vacanilha, chegou pra te alegrar, roda, roda